Oi gente! Hoje a gente está aqui com o nosso 1 milhão, porque a gente completou 1 milhão de amigos! É, eu estou muito feliz! E o M de milhão! Mas não pense que não vai ter desafio, porque vai ter desafio! Que assim, com esse 1 milhão, a gente vai ter que andar... Desceu uma piscina que parece um riozinho, que dá a volta pelo parque inteiro! Será que 1 milhão aqui vai resistir esses balões, vai resistir as malícias? Será que vai estourar a gente? Não, acho que não! Qual não estourar a canha? Eu aposto que elas conseguem dar a volta e não estourar! Será que a gente consegue, gente? Gente, mas e se está no empate? Não, mas a gente vai procurar sempre a vitória! Comenta aqui embaixo se vocês gostam de tipo de desafio, gente! Se vocês querem ver, se vocês querem ver a gente descendo esse rio, então não perde esse vídeo! Assiste até o final! Então vem com a gente! Vamos lá! Vamos lá! E eu vou fazer um desafio pra mim mesma! Qual é? E falando 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! Chegamos! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! A gente inventa aí uma coisa! 1 leitão! 1 leitão! A Clara acabou de almoçar e ainda está com fome? Meu Deus! Não é possível, Clara! 1 leitão! E tem gente que está com a cara toda oleosa de protetor solar! Nossa! Gente, a gente vai usar esse 1 milhão tipo uma boia pra gente descer aquele rio inteiro, né, Clara? Vai ser muito legal! Será que a gente consegue? Comenta aqui embaixo se você acha que a gente consegue! E agora, gente, é melhor eu ir olhar pra frente, senão eu não vou conseguir! Mas coloca a hashtag Duda se você está torcendo pra mim ou hashtag Clara se você está torcendo pra Maria Clara! 1 milhão deitada! 1 milhão! 1 milhão! 1 leitão! 1 leitão inteiro! 1 leitão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! A gente está chegando! Vamos lá! 1 milhão! 1 milhão! 1 milhão! Ele quase voou! Segura 1 milhão, Duda! Acho que ele ia lá pro riozinho sozinho! Ah não, gente, tem que ir acompanhado! Vamos acompanhar ele! Vamos lá! 1 milhão! 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 Tem aqui no meio, olha! No meio, no meio! Ai, bonequinha! Agora vem! Obrigada! Obrigada! 1 milhão! 1 milhão! Ai, que chique! Vocês têm 1 milhão! Vocês são gêmeas? Não! Ah, então! Gente, viu quando a gente fala que todo mundo pergunta se a gente é gêmeas? Então! Eu acho que essa é a pergunta mais respondida pelas Marias, é se ela é gêmea. Mas não, gente, as Marias não são gêmeas. A Maria Clara tem 7 anos e a Maria Eduarda tem 8 anos, gente. Ai, eu tô adorando! Será que eu vou conseguir? É fácil qual? Será que eu vou ganhar de você? Não sei! Vamos, gente, vamos lá! Gente, deixa aqui nos comentários se você gosta de vídeo no parque aquático. Eu adoro, né? Eu tô gostando muito daqui do parque aquático. Então você vai ter que descer no toboágua. Ah, tá! Essa é uma conversa séria que eu vou ter com vocês. Eu tenho um pouco de medo de descer ali no toboágua, tá? Mas eu vou descer. Por vocês, eu vou descer. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês querem. Hashtag papai no toboágua. Aí eu vou descer pra vocês verem. Vou filmar tudo de lá, hein? Um milhão! Um milhão! Um milhão! Gente, muito obrigada por vocês terem ajudado a gente a completar esse milhão. Um milhão. Muito obrigada pra todos vocês, né, Clara? Sim, muito obrigada. Agora a gente já chegou no rio, olha. É ali, gente. Vamos mostrar um pouquinho mais de perto o riozinho pra eles verem, gente. Olha só, é muito grande esse rio. Sabe por que tanta poia assim? Por que as poias são pra ir natando? Mas a gente vai ter que ir com essa poinha de um milhão. Olha só. Mamãe, não fale largar essa e pegar aquela? Não fale, não? Vai. Ah, não pode, gente. Ah, gente, mas mesmo assim eu gosto. Mas o que a gente faz? Gente. Uau! A mamãe tá no fianco aqui. Gente, já chegamos aqui. Olha só. Que a água não esteja fria. É verdade, gente. Ai, eu tô muito ansiosa, gente. E você, Clara? Eu também. Vamos ver se a água tá gelada, gente. Vamos molhar o pé. Ai, que quentinha. Não tão quentinha, gente. Tá meio friazinha. Mas tá quente. Nossa. Gente, olha só. A gente já chegou. Que legal. E olha só, gente. A gente vai usar esse M e esse 1 como se fosse uma boia pra gente atravessar esse rio, né? Gente, comenta aqui embaixo pra quem você tá torcendo. Se é pra mim, comenta aqui embaixo. Hashtag Clara. Que daí a gente vai saber que você tá torcendo para mim. Ou se pra mim. Ou se você estiver torcendo pra mim. Hashtag Duda, gente. Vai ser bem legal. E a gente vai atravessar tudo isso. E vai chegar ali, ó. Olha, gente. A gente vai ir por lá. Tá a foto aqui. Gente. E chegar lá onde tá a boia. Tem que dar um fogo. O que vocês acham? Será que essa boia vai estourar? Essa boia de um... Essa boia de um milhão? Será? Ai, gente. Será? Será que vai estourar? Comenta aqui embaixo se você acha que vai estourar. E hashtag Duda. Hashtag Duda se você estiver torcendo pra mim. Ou hashtag Clara se você estiver torcendo pra Clara. E os nossos peixinhos chegaram. Então vamos começar, gente. 1, 2, 3 e... Meu Deus. O milhão foi, ó. O milhão. Meu, um coxinho. Agora eu cheguei com as minhas boias. Já cheguei com a minha boia. Eu acho que o meu vai estourar daqui a pouco. Eu acho que a minha boia tá meio luxo. Não consigo nadar. Mergulha, papai. Mergulha. Eu vou mergulhar pra gelar, né? Vamos lá. Mergulha. Será que essa boia vai resistir? Será que a minha boia vai resistir? Vamos ver. Ai, meu cabelo tá puxando. Vamos ver. Vamos quando comece. Já estourou. Duda não resistiu. A minha resistiu. A minha estourou. A minha estourou. A minha estourou. Coitado do milhão, gente. Você tava torcendo pra Clara. Se você tava torcendo pra Clara, você ganhou porque eu perdi. Gente, a competição nem começou. Não vai ter soído. A gente vai continuar tendo a falta. Só que a da Clara vai ter que ver se resiste também. Vamos lá, Clara. Vamos lá, Clara. Você tem que se apoiar nela. Tem sim nadar de feita. Vamos lá. Vai, Clara. Vai no um milhão. Vamos. Vem, Duda. Vem, Duda. Acho que eu me pendurei muito no meu. Papai, vai deixar essa boia pra trás? Não, me não fugiu. Vamos, Clara. Vem, Duda. Vem, Duda. Olha a outra boinha, Duda. Pega a outra. Toma, papai, essa boia. Papai, me espera. Calma. Fala, papai. Ai, gente, eu tô com prevenção. Só que o meu vai estourar. Não vai, Clara. Vai. Vamos, Duda. Fiquei, gente. Vem, Duda. Eu ponhei. Vamos, gente. Gente. Gente, daqui a pouco tem o papai no toboago. É verdade. Mas daqui a pouquinho. Daqui você não vai sair, papai. Eu vou aceitar o desafio, gente. Vou aceitar o desafio por vocês, hein. Tá chegando lá na caverna. Ai. Papai, eu posso ir nas suas contas na caverna? Pode, pode sim. E vai. Gente, a caverna é muito legal. É uma caverna assim. Você vai chegar lá. Dá medo. É assustadora a caverna. Mas é muito legal. Vem, Duda. Ainda que eu sou muito lento. Pega um milhão e para. Papai, empresta a prancha pra mim nadar. O papai é o salvador do um milhão. Olha aqui, olha. O papai colocou um milhão nas costas e está levando um milhão nas costas. Socorro. Não consigo nadar. Vamos, Duda. Vem. Vem, Clara. Deu um milhão. Gente, eu não alcanço. Está difícil, Clara? Segura, Clara. Está difícil? Está muito difícil. Vem aqui atrás. Não está fofo no meu prato, hein? Pendura nela assim, Clara. Gente, está chegando. Gente, eu tenho um milhão. Não sai. Não está. Que tal a Clara sentar em cima do milhão? Legal. Não, eu vou me afogar. Toma, Clara. Vamos sentar a Clara no milhão. Não. Não. Segura, Clara. Peguei. Segura, Clara. Foi um milhão. Está gostosa, Clara? Olha aqui, um era fraco. Que difícil. Ah. Um era fraco. Só que tem. Vai, Clara. Mais forte. O milhão está muito forte. Você vai chegar lá, Clara. Acho que vou. Acho que você vai vencer o desafio. Vou. Ou vencer em meio. Gente, olha só. Está mandando aqui atrás. Será que já é a caverna? Olha, está chegando perto. Já vai. Tem, só eu que estou na frente. Mas eu falei e pego. Vem, dona. Será que está longe da chegada? Eu não sei. Não é a caverna. Nossa, a gente já andou bastante. Será que está longe de ele chegar no parque? No fim do parque? Pronto. Ganhei. Já cheguei na caverna. Não, ainda não, Clara. Tem que completar o parque. E a caverna ainda está lá na frente. Ai, não. Aqui é apenas uma colinha. É. E agora eu posso escorrer queim para terminar. Vai, Clara, que você consegue. Hashtag Clara consegue. É. Hashtag Clara não me entende. Hashtag Clara. Hashtag Clara. Hashtag Clara. E a caverna? Olha só, gente. Eu avistei a caverna. Pai, deixa eu ir nas suas costas. Às vezes tem a caverna. Nas costas não dá, Duda. Nas costas não dá. Às vezes tem a caverna. Eu posso ir, mamãe? Espera um pouquinho. Estamos chegando lá. Tá. Vai, Clara. Vai, vai. Será que um milhão da Clara vai resistir à caverna? Nossa, será que passa da caverna? Comenta aí aqui embaixo. Se vocês acham que um milhão da Clara passa ali na caverna. E se tiver algum bicho lá e furar? Nossa, será? Nossa, então... Mas mesmo assim eu vou canhada. Ela toda estourou a primeira. Vamos lá. Vamos ver. Estamos chegando na caverna. Olha ela ali. É tão difícil. Eu tenho nas suas minhas. Papai, eu já gostei. Eu já gostei da casa. Será que a caverna hoje está fechada? Saída? Não. Meu Deus, será? Eu não sei. Estamos entrando na caverna. Papai, papai. Ah. Eu estou ansioso agora para ver a luz do Ficocônio. Vamos lá. É... Vamos lá. É um milhão! Nossa! A Clara vai completar o seu fio dentro, gente! Ai! Vai chegando aqui! Vai lá! Vai, gente! A Clara se afogou! Oh, meu Deus do céu! Vamos lá! Ai! Vamos lá! Vamos lá! É, mas tem que chegar até o fim! Ainda não chega no fim! Vamos lá! Vamos lá! Nós somos três mosqueteiros! Os quatro mosqueteiros, né? É, os quatro! O outro mosqueteiro! O outro mosqueteiro! Gente, chegamos! E a Clara venceu esse desafio! Yeah! Mais um desafio que a Clara vence, hein, gente! Um milhão sobreviveu! Um milhão sobreviveu! E o meu já estourou no começo! Bem no comecinho da Duda comentou! Estourou! Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse desafio, gente! Porque ficou bem legal, né, Clara? Né, papai? Ah, esse desafio é show de bola! Foi muito legal! Se vocês quiserem mais desafios assim, é só você dar muito like nesse vídeo, né, papai? Isso! E comenta bastante também no vídeo, pra gente saber que vocês gostaram do desafio! E se você tava torcendo pra mim, você ganhou também! Ganhou junto com a Clara, gente! E se você tava torcendo pra mim? Você perdeu junto comigo! Ah! E o papai ganhou porque nenhum deles estourou! Gente, agora a gente vai agradecer vocês por um milhão de amiguinhos! É! A gente tá junto agora! Nossa! A gente tá muito feliz! A gente tava almoçando quando virou e a gente... Nossa! Um milhão! Não tem como expressar a felicidade que a gente sentiu! A gente tá muito feliz, gente! Não dá pra isso! Muito obrigada, gente! A todos vocês! A gente deve tudo isso a vocês! Muito obrigado de coração mesmo! Porque vocês que deram um like e vocês que nos apoiaram! Mas então, fique com Deus! Um beijo no seu coração! Fique com Deus e tchau! Até o próximo vídeo! E não se esqueça de comentar! Eu vou assistir até o final! Tchau!